Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Silvio Mariano, estou aqui diretamente dos Estados Unidos, que a gente faz esse carro, fala sobre o carro, deixa eu mostrar esse carro para vocês, rapaziada, rapaziada é o seguinte, estou aqui no Real Ponto América para fazer na segunda parte do vídeo, já gravei um vídeo onde eu mostrei essa parte de cá, e agora eu vou fazer um outro vídeo mostrando essa parte de cá, tá bom? Pessoal, comente aí qual desses carros você pegaria, tá? E deixe seu like também, se inscreva no canal, rumo a 10 mil inscritos. Pessoal, o seguinte, esses carros aqui eu já mostrei, está todos vendidos, esse aqui eu também já mostrei em outros vídeos, então aqui como sempre, quem vê meus vídeos aqui já sabe, eu mostro os carros que eu ainda não mostrei em algum outro vídeo atrás aí, então a gente tenta sempre focar em carros que a gente, que carro que não saiu aqui no canal, fechou rapaziada? Rapaziada, esse aqui não tem preço, mas eu vou mostrar assim mesmo, esse aqui é o Acura, né? Olha, está um pouco limpo, né cara? Olha, esse cara era luxuoso, bem luxuoso, tá? Mas esse daqui está, olha, trancado aqui, é rapaziada, foca também nos carros que tem preço, os que tem preço a gente não vai focar muito no caso que querem, esse aqui eu já mostrei também, esses carros daqui de trás aqui são os carros que são mais encalhadinhos, sabe? ou os que foram vendidos, então aqui é só mais que um review para vocês verem o que vocês perderam, olha, vocês perderam esse carrão aí, ó, é carrão, tá? Olha, que andar de Land Rover, rapaziada, olha ela, mas isso aqui era para ser forte, né? Não é tão forte assim não, hein? Ficou só feio mesmo, olha aí pessoal, 4,450, 5,450, ficou só feio. Enjovo qual que é essa daqui? Sei lá, nossa porta pesada pra cacete. É rapaziada, não é uma de novo mais antiga, não é tão luxuosa igual as novas não, tá? Mas tá aí, bancão de couro e tal. Ah, não teria coragem, nossa não, quem sabe as outras, né? Olha aí, Ford Vision aí, ó, mil, não, mil não, é o 850, pessoal, ele tá com problema na Handback, sei lá, foi vendido, foi vendido, é 800 conto, né? Você vai lá no Ferro Velho, faz o vídeo lá no Ferro Velho direto, você vai lá, compra o que tá, o que tá faltando aí, coloca nele, vida que segue, a Porsche Zona aí, simbora pessoal, bora pro que interessa. Esse Golf aqui tá top, 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 isso que eu acho que ele tá com um problema, porque ele tá aqui já tem uns, já tem mais de mês que ele tá aqui, tá? Ele tá com 7,950, 7,450 eu já mostrei em outros vídeos, tá? Já fiz vídeo aqui, já mostrei, e ele agora tá trancado dessa vez. É, ele tá bonzinho, tá? Eu já vi ele, já mostrei ele quando ele tava aberto aí, mas ele, por algum motivo, eu acho que é o preço, ele tá aí, faz a sua proposta neles, e ele, olha aqui tem, olha esse aqui tá com problema, esse aqui, aqui tem outro também, esse aqui também tá com 7,950, esse aqui não é o, esse aqui não é o Golf não, esse aqui é o, como é que eles falam? É o Golf mesmo, Golf Logan, o Weggen, esse daqui, tá assim, cara, a milhagem dele, ele tá com 158 mil milhas, cara, esse é um carro, pra quem tem família é bom, né? É isso, simbora, esse, ó, o carrão, da segunda parte do vídeo, que eu gravo, já gravo cansado, cara, quer você falar 12 horas aí, você fica falando, cansa, cara, olha esse, olha esse, oportunidade, tá? Oportunidade, de 2018, 2018, bora ver se ela tá boa, olha, por dentro não tá tão suja não, ela só tá um pouco rodada, cara, 174 mil milha, é muito, é muita milha, mas ela tá arrumada, tá? Tá arrumada, eu acho que o cara gastou bem gasto, esses, olha os bancos aí, 174 milha, o cara rodou, rodou bem, cuidou bem do carro, tá? Foi bem cuidada, é, é, rapaz, compazinho, tá bem arrumadinho, é, ele só tava um pouco rodado, pessoal, esse preço aí tá muito caro, pela quantidade de milha que tava pra ele, tá? Esse carro aqui tá, não gosto desse carro, pessoal, não gosto, o carro é muito beberrão, tá? Ele tá com 90 milha, ele tá com 7,450, esse daqui eu acho que já mostrei ele, tá com 5850, trancado, ó, aí sim, outro carro aí, é, 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 olha, olha aí, um elantrazinho aí, três, quatro, 150, três, quatro, 150, tá bem sujo por dentro, não tá tão, não tá não, não tá não, né, não tá não, sai fora, pessoal, sai fora, aí sim, o cross-trackzinho já foi, outro aquário aí, que é o lezinho, rapaz, ó, isso aqui tá 1250, 1250, tá, não tá mentindo não, rapaz, a milhagem que vocês vão ver, eu vou ver aqui, 250 mil, 253 mil milhas, pessoal, ó, nossa, eu não vi o errado não, é, meu pessoal, aí, ó, 250 mil milhas, tem um cachorro, tem um cachorro depenado aí dentro, está aí, olha isso, ah, eu chonei na X1, X1 na Top Top, tá, chonei, o cara rodou, hein, o cara gostava de aventura, hein, olha aí, depois vai botar a bike, ah, não, ela vai estar trancada por dentro, eu não vou aguentar não, ah, cara, aí não, aí não, ah, ela foi vendida, pessoal, olha, ela foi vendida, tá arrumadinha, tá, olha o outro aqui, o Durangozão, Durango, tá aí, 6, 450, esse, eu pegaria um dos mais novos, tá, se eu fosse pegar um desses aqui, ele tá com 162 mil milhas, é, não pegaria não, é, 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 só acelerar o passo aqui também, porque, já tá bem tarde, bora, bora, esse aqui tá aqui uns 300 anos, esse carro tá aqui, olha aí, o jetão, o jetão tá aí, 6, 450, trancado, as bochinhas que fica ali, que ninguém quer, fica aí no canto, ah, esses caras estão dando de seda aí, estão dando de seda aí nessa, had four, esse cupo tá aqui muito tempo, esse Ford Fusion também tá aqui muito tempo, tá, já mostrei ele, olha aí, oportunidade já pra vocês aí, tá descendo o carro lá, com quantas mil milhas, não dá pra ver, né, cara, não dá pra ver, vou ver que ele levava no jetão, cara, dá um talentinho aí, carrinho de 5 contas aí, 5 conto, cara, tá 4,450, dá um talentinho nele, gastar mais uns 2 mil aí, fica zero, ó, o escapezão, 4, ô, 7,850, 2019, esse aqui tá 7,250, ambos escape, o que vai mudar é a milhagem, né, cara, esse aqui tá com 180 e muito sujo, 180 e muito sujo por dentro, por fora tá até arrumado, mas por dentro, esse daqui já por fora, não tá tão arrumado, tá tão detalhezinho, o dono era mais barbeiro, vamos ver se ele era mais cuidadoso por dentro, tá mais arrumado, ele tá com 127 mil milhas, ele tá mais arrumadinho, tá menos rodado, e ele tá mais barato, mais barato, eu pegaria esse, não aquele, talvez esse aqui seja mais velho de ano, porque ele não tem ano, aquele lá tem ano, tá, eu pegaria esse, bora lá, volvão, volvão tá aí, aqui tem, já foi vendido, a Roguezinha também, tá aí, a Rogue tá 7,850, esse carro aqui é a Wild Drive, tá pessoal, tem tração, tá trancada ela, esse jeep tava lá atrás, ele vem pra cá, aí o Drive, aqui tem outra Rogue, isso aqui é das novas já, isso aí é da mais antiga né, não, é tudo já das novas, olha aí pessoal, esse carro aqui, esse carro aqui, ele tá com 112 mil milhas, tá 8,250, vamos ver como é que tá perdendo, tá razoável, tá perdendo né, mas tá razoável, é rapaz, é, é, eita, isso aqui eu já mostrei né, aqui tem uns móveis aqui, cara, eu não sei, não sei dizer, qual que é a desse, se é vendido o lote todo, se é vendido, pessoal, já mostrei esses motorhome aqui, em outros vídeos tá, o pessoal começou a chegar a gente aí, tá vendido esse daqui, acho que tá vendido todos eles, já tinha até um outro, o cara levou também, mas eu cheguei no carro lá, olha, tá sem preço, esse aqui tá 9,99, 450, 114 mil milhas, você quer andar estilo polícia, mas o que que você fala mano, por que cara, é a polícia desse carro aqui, da polícia, ele tá com, ah, tá com 112 mil milhas, tá arrumado com esse carro aqui, porque a polícia usa esse carro, a polícia normal, e a polícia disfarçada também usa esse carro, sabe, outros órgãos do governo, outro tipo de polícia também usa esse carro, então são várias polícias que usam esse carro, a polícia que anda com aquela sticker da polícia, e a polícia descaracterizada, também usa esse carro, olha o jipão aí, 3,250, ele deve tá só água aqui dentro, né, tá só água, tudo acabado, né pessoal, é rapaziada, olha o empresinho aí, 7,450, é rapaz, 6,450, 4,50, a cruzinha, o carrão de luxo, o rondão de luxo, olha aí, aí é rapaziada, a cruzão, TSX, rapaz, muito carro, rapaziada, rapaziada, muito caro, tá fazendo um test drive, na siena, tá descendo a siena, o carro tá descendo o carro aí, olha, tem outro carro, o cara tá fazendo test drive, olha o elantrezinho, 5,450, 5,450, e aí, não tá tão sujo assim também não, um dia o Tel, deixa ele limpinho, primeiro carro aí, cara, tá bom, olha o que o CX3, o CX3 tá aí, nossa senhora, olha aí, ele tá, não dá pra ver a milhaje, não dá pra ver a milhaje, pessoal, mas ele tá, 6,450, aí pessoal, tem esses carros, que já foram vindo, que fica muito carro encalhado, né, essa aí é a mesma da outra, que tá ali, geralmente esses carros, são de polícia, galera, manda pra cá, aí eles mandam pra cá, olha aqui os carros, tá encalhado, olha esse Volvo, cara, esse aqui tá arrumado, tá, esse aqui, ele acabou de chegar, eles tão chegando, esse aqui foi vendido, mas esse aí, olha esse Volvo aqui, tá arrumadinho, tá, olha, ele tá com 153 mil milhas, tá fedendo, pessoal, mas ele tá, olha, esse aqui foi vendido também, tá aí um tempão, já, esse daqui também tá vendido, né, aí barcos, antigamente, isso aqui era cheio de barcos, não fica mais barcos aqui, não vê mais, essa parada aí, isso aí é, tudo de graça, esses carros aqui, eu acho que eles acabaram de chegar, olha lá, a Rail, a Rail, foi vendida, né, olha o jetão aí, isso tá arrumado, hein, rapaz, aquela, a, foi vendida, fica não, cara, olha o jetão aí, o jetão foi, chegou agora, outro Volvo aqui, cara, olha isso, também tá arrumado, ó, aí, ó, nossa, isso tá arrumado, hein, ué, doido, isso tá bem arrumadinho, outro aqui também, isso aqui é um Volvo, um Volvo, Volveira, olha, tem um cara, esse Volvo aqui tá, o melhor que tem aqui, cara, isso acabou de chegar, né, Celis, mas ele não tem preço ainda, olha, credo, olha só, cara, 160 mil, vocês não viram, porque não pegou, quando eu abri a porta, que o negócio, que carro lindo, cara, carro lindo, tá aí, rapaziada, eu vou ver, é, V60, aqui tem uma, Tiguan, é uma Tiguan, é uma Tiguan, esses carros aqui, eles estão chegando agora, esse aqui tá vendido, tá, então é isso aí, rapaziada, cansado, o vídeo terminando por aqui, é, se inscreva aí, deixa o seu like, e é isso, rapaziada, tamo junto, valeu, e fui, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.